Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente aí da onde vocês estejam, independente da onde vocês se encontram nesse exato momento. Galera, vamos lá, vou fazer um vídeo aqui para vocês, em cima do que um parceiro me mandou aqui, vários prints, entendeu, aqui da Uber, da 99, decepcionado, acho que está passando aí para vocês na tela, várias corridas ruins, uma pior do que a outra, as taxas da Uber, tem corrida minha aí, igual a corrida que eu peguei, cara, isso daí é um absurdo, isso aí que a Uber fez com o passageiro é um absurdo, uma corrida no dinheiro, uma corrida que tocou para mim 28 reais, uma corrida teoricamente rápida, ali da Tiradentes, que é daqui de São Bernardo, sabe, da Tiradentes para o Rudy Ramos, uma corrida que estava dando 15 minutos, beleza, 28 contos, sem dinâmico, sem nada, 10 horas da manhã, falei, vou para cima, peguei um trânsito na Chieta, que é normal, subiu para 18, né, e quando eu encerrei a corrida, pasmei, a corrida 50 pau para o passageiro, uma hora daquela, e a Uber me arrancou praticamente quase metade da corrida, teve um parceiro, Claudião, que olha aí, entendeu, o que ela fez com o Claudião, arrancou também praticamente metade da corrida do parceiro, cara, onde vamos parar desse jeito? difícil, complicado, por isso que eu venho aqui tentar alertar, tentar abrir os olhos de vocês, quando eu venho aqui falar para vocês, procurar algo, não estou falando para vocês abandonar o aplicativo, coloque isso na cabeça de vocês, não para abandonar, procure algo fixo, fixo, porque se amanhã ou depois você ficar doente, você tem aqui a sua renda fixa, se amanhã ou depois de repente você bater o carro, acontecer qualquer coisa, enquanto seu carro arruma, você tem a sua renda fixa, você vai estar continuando trabalhando aqui, entendendo a empresa, e o seu carro está aqui, você entender onde eu quero chegar, aqui você tem seu ticket, você tem sua cesta, você tem seus benefícios, isso aqui serve até para os motoboys, cuidado, porque se você sofrer um acidente na rua, qualquer coisa que vier acontecer com vocês, vocês não tem respaldo nenhum, então abra os olhos, porque muitos de vocês, infelizmente o motorista de aplicativo hoje, ele visa só o dinheiro, só o cascalho, é o que o motorista olha, o que ele enxerga na frente dele, ele não consegue enxergar outra coisa a não ser o dinheiro, só que você tem que colocar essas coisas na paralela, você pode bater o carro, você pode levar uma multa, você pode ser assaltado, entendeu, isso daqui é perigoso, você mulher que roda aí, entendeu, na noite, eu tiro o chapéu para você, mas toma cuidado, porque não dá para você rodar à noite, entendeu, aí você mulher trabalhando de dia já corre um risco, imagina à noite você sozinha, entendeu, entrando em quebradas, pegando vagabundos, muito cuidado, eu, a semana que eu fiquei parado e que eu fiquei ruim, eu peguei o Uber praticamente todos os dias, quando eu estava conseguindo dirigir, e assim cara, corrida que, todas as corridas que eu peguei de madrugada, sem dinâmica, sem nada, corrida de 12 conto, 13 conto, né, de casa para o hospital ali, cara, corridas curtíssimas, assim, com valores baixíssimos, eu acho que vocês que trabalham de madrugada, vocês não mereciam ficar pegando esse tipo de corrida ruim, sabe, assim, deveria ter um exemplo, um adicional noturno, uma bandeira 2 igual o taxista tem, pô, se de manhã uma corrida mínima para o motorista aqui é R$5,50, à noite, 12 conto para o motorista, pô, entendeu, 12 conto, joga 12 ali, 12 merréis, pô, se de manhã vocês cobrarem de 30 a 60%, pô, diminui aí a noite, pô, de 20, entendeu, a 30 que seja, mas fica nessa média de 20 a 30, de 15 que seja, sabe, coloca uma régua, entendeu, põe uma tabelinha ali, cara, porque quem trabalha à noite, já que vocês aplicativos não vão, entendeu, dar um plano funerário, o motorista perder a vida, que isso aqui é muito perigoso, se ele ficar doente, entendeu, ele vai ter que custear todos os remédios dele, vai ter que pagar médico, vai ter que pagar convênio, tudo isso, cara, uma forma de vocês ajudar o motorista seria isso, corrida mínima é R$5,50, entendeu, de dia, à noite você paga R$12 para o motorista, o KM de manhã ali fica em torno de R$1,30, R$1,50, R$1,80, que seja, pague R$2, R$2,50 para o motorista, de R$2 a R$2,50 para o motorista à noite, vocês entenderam, é uma forma de ajudar, vocês estão ajudando o motorista, queira ou não queira, sabe, faça isso, principalmente para essa galera que trabalha à noite, não quem trabalha de dia não mereça, mas quem trabalha de dia, vocês também deveriam olhar de uma forma diferente, não você ficar com R$99 negociável, com radar, agora com dar o seu preço, Uber seu preço, Uber não sei o que, só jogando o valor para baixo, mas vocês fazem isso porque hoje é assim que o motorista é para um passageiro, hoje realmente está assim porque a gente tem as motos também, então está difícil competir, entendeu, desse jeito, o cara pega uma corrida de R$500,00 para Campinas, quando encerra a corrida, Uber arrancou R$200,00 praticamente da corrida, e eu fiquei abismado com isso daqui, essa corrida minha, R$28,00, sem dinâmico, sem nada, sem, pô, eu já fui feliz, porque a corrida tocou para mim 15 minutos, eu falei, pô, 15 minutos daqui para o Rudy Ramos, agora, né, sem trânsito e tal, pô, vocês podem olhar pelo print, era o que, 10 horas da manhã, não tem mais trânsito aqui, quem é da região, eu falei, pô, show de bola, se fosse de manhã, por exemplo, umas 6, 6, 6, 7 horas, eu não pegaria essa corrida, porque era uma corrida que ia virar meia hora, entendeu, então para mim não ia pegar, meia hora, 28 conto, para mim está fora, mas pô, a corrida eu pagou legal, mas quando a senhora foi pagar, eu olhei, pô, R$47,00, mano, sem dever, nada, assim, pô, sabe assim, então não dá, não dá, ou a gente começa a trabalhar com a cabeça de verdade, ou esquece, o que é trabalhar com a cabeça de verdade, essas corridas curtas, os motoristas deveriam deixar passar, eu sei que 70% eu acho dos motoristas não acompanha a rede social, a grande maioria, eu vou tirar, eu tiro a conclusão pelo cara do BID, que eu acho que foi o último dia que eu fui para o médico, foi o penúltimo dia, entendeu, o cara estava batendo o dedo em tudo, pô, em tudo, em tudo que vinha, ele batia o dedo, mas o passageiro do outro lado cancelava, porque era 3 e pouco da manhã, o passageiro queria encontrar um carro perto, então batia o dedo, daqui a pouco, pô, parecia cancelado, pum, pum, de novo, cancelado, pô, mas corrida ruim, cara, e os valores da madrugada, cara, horrível, cara, horrível, horrível, eu sei como a galera está conseguindo sobreviver desse jeito, o parceiro me enviou esses prints aí revoltado, mas fazer o que, o que temos no momento, né, é esperar por dias melhores, mas a gente sabe que são dias que não vão vir, porque estão passando dias e mais dias e dias e mais dias e mais dias, entendeu, e eu não estou vendo melhora nenhuma, né, como muitos falavam por aí meses atrás, não é questão de se desesperar, é só esperar porque as coisas vão acontecer, que a regulamentação não sei o que, que isso vai aqui, vai, não aconteceu nada do que falaram lá atrás, pelo contrário, a gente está vendo só piora, cada dia que passa a piorar cada vez mais, dinâmica a gente não tem mais no mapa, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado, dia da noiva, dia do noivo, dia do papagaio, não tem mais, pô, está difícil, beleza galera, fica com Deus, um abraço, boa sorte para vocês nas pistas, cuidado vocês que trabalham de madrugada, mulherada então, pô, muito cuidado mesmo, porque não é fácil, começou a escurecer aí, eu sei que dá necessidade de cada um, pega, puxa o carro e vai embora, porque está perigoso, a gente recebeu um áudio aqui, num grupo, de uma moça aí que, os caras roubou o carro dela e forcou a mulher, entendeu e tal, bateram na mulher, levaram o carro, complicado cara, pesado, entendeu, pesadíssimo aqui, mas e aí, vamos fazer o que? Beleza? Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo, fui! Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo,